Hoje o cartão postal de Casa Branca ganha mais uma novidade, o Centro de Educação Ambiental. O Centro de Educação Ambiental leva o nome da casabranquense e professora Eunice da Glória Guimarães, uma eterna apaixonada pela educação, meio ambiente e principalmente por Casa Branca. A ideia é fazer com que o horto deixe de ser um equipamento contemplativo para ser um equipamento interpretativo da natureza. As pessoas, além de virem olhar a beleza, elas vão sair daqui entendendo a beleza. O que a árvore cresce, o que acontece com a serra pinheira, quais são os insetos que vivem aqui, qual é a fauna que habita o horto, tudo isso. A madeira, qual é a importância da madeira, qual é a diferença de uma floresta plantada, de uma floresta nativa. Tudo isso, as pessoas vão receber informações ao passarem pelos Centros de Educação Ambiental. É justamente unir a natureza, tudo que ela nos oferece, todo esse potencial de aprendizagem significativas, né, que ela oferece tanto para as crianças quanto para os adultos, com essas propostas lúdicas que nós estamos fazendo aqui dentro da nossa casa. A minha ideia é mostrar um pouco dessa beleza da natureza que Casa Branca já tem. A gente está falando de um pulmão de 60 hectares dentro da cidade. E eu quero mostrar para as pessoas que dentro desse pulmão existem diversidades inúmeras, né, estudos, animais, plantas e tipos de solo. Então eu quero tentar mostrar para toda a população onde que, vindo aqui no Centro de Educação, tendo esse contato com as exposições, eles possam amar e conhecer mais o meio ambiente. Aqui nós queremos que as crianças, desde o primeiro ano escolar, elas estejam aprendendo a importância da valorização do meio ambiente, a importância de se preservar, a importância de termos contato constante com a natureza. E nós queremos que isso aconteça à medida que esse espaço for utilizado pelas escolas municipais, estaduais, particulares e também por visitantes aqui, escolas da nossa região, que poderão também desfrutar desse excelente trabalho, esse ótimo espaço que nós inauguramos no dia de hoje. Então parabéns pelo excelente trabalho que foi desenvolvido aqui. E tenho certeza que isso fará uma grande diferença na vida de todos os casabranquenses, não só hoje, principalmente no futuro.